Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui na Póvoa de Varzim Hoje é o dia da noite branca Estamos com convidados especiais Fala pessoal! É muito legal o pessoal estar aqui Aqui está minha linda esposa Denise Minha linda filha, Júlio Bom pessoal, estamos caminhando aqui Uma quantidade muito grande de pessoas Esse é o segundo ano que nós Curtimos essa festa e nós gostamos muito, né Denise? Demais! Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é essa festa E vamos ver se esse ano vai ser melhor do que o ano passado O tempo está muito bom Hoje tem muito pouco vento aqui na Póvoa de Varzim Ao contrário de ontem, que nós estivemos no cinema Voltamos e tinha muito vento Hoje o dia está especial Está muito bom para que a gente possa curtir essa noite Aqui na Póvoa de Varzim A noite branca que nós passamos aqui na Póvoa de Varzim Esse ano foi muito incrível Foi uma noite memorável De muita felicidade De uma vibe, de uma aura muito legal Essa festa Para o meu gosto e o gosto da Denise É a melhor festa que nós já fomos aqui Na Póvoa de Varzim E em Portugal em geral Porque além de ser da nossa cidade Pertinho da nossa casa Ela tem uma vibe muito, muito gostosa Muito boa Vejam aí como é que foi a nossa noite Assim, um ambiente seguro Tranquilo, descontraído Sem preocupações Sem medo que aconteça algo de estranho De diferente Muito diferente do que a gente estava acostumado a fazer no Brasil Então isso para nós É uma das grandes conquistas Dessa mudança para Portugal Poder participar de eventos Assim, que tenha uma segurança Uma tranquilidade Onde a gente possa realmente usufruir Da estrutura E da vibe Da festa A Denise também curtiu demais Obrigado ao Eduardo e a Adriana Que estiveram conosco A Kátia O Matheus E o Breno também Que fizeram junto conosco Essa noite memorável Que nós passamos aqui Em Portugal Se você Tiver a oportunidade Venha ano que vem Aqui na Póvoa de Varzim Curtir a noite branca Ela começa às 22 horas Vai até às 4 da manhã E é essa vibe que ela tem Uma vibe magnífica Muito boa Espero que tenha gostado De mais esse vídeo Se você ainda não é inscrito Faça um inscrito no canal Deixa o like E eu vou deixar agora aqui na tela A sugestão de dois outros vídeos Que eu fiz aqui De Portugal Valeu pessoal Um grande abraço Espero que tenham gostado E ano que vem Espero vocês aqui na Póvoa de Varzim Na noite branca Um abraço Tchau